Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre que sim, eu sou Renato Tchallian e seja muito, muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda. Se é a tua primeira vez no canal, meu irmão, minha irmã, bem-vinda aqui ao canal de Umbanda e religiosidade, espero de alguma forma contribuir para a tua caminhada. Se tivesse uma oportunidade, se inscreve no canal, clica no sininho, clica aqui desse lado, para ser notificado a cada vídeo que a gente suba e seja bem-vindo a família Devaneios. Para você que já faz parte, que já é da família Devaneios, já está inscrito aqui no canal, eu vou dar aqueles 5 segundos fundamentais do vídeo, que é a hora que você clica no like do vídeo, para dar aquela força que é tão importante para a gente, uma atitude tão pequena, um clique no like e faz uma baita diferença para a gente aqui no YouTube. Vamos lá, sobe som. Muito obrigado pela força, pois bem, vamos lá, aqui embaixo tem link na descrição, tanto os meus contatos profissionais, eu sou advogado, para quem não sabe, quanto link para o pessoal do Umbandistas, que vira e mexe e fornecem camisetas maravilhosas para a gente, e são incríveis mesmo, também para a plataforma de ensino à distância, psuead.com.br, com os cursos Pockets agora, que é uma dinâmica diferente de curso, é incrível, se permite, tudo aqui embaixo, clica lá e mergulhe. Pois bem, então quer dizer que você entrou para a Umbanda e parece que sua vida foi para trás, é isso? De repente tudo começou a ficar mais difícil, parece que as coisas não deram mais certo, e nossa senhora, de repente algumas pessoas se afastaram de você, pessoas que você tinha como seus amigos eternos, família, e de repente se afastou, de repente o trabalho não faz mais sentido, você não gostou, você foi mandado embora, de repente, tudo parece que ficou mais difícil para você e você não está entendendo o que está acontecendo, e chega até a questionar se não foi a Umbanda que fez isso com você, já aconteceu ou acontece isso com você? Não existe reforma sem primeiro quebrarmos a casa, é uma realidade, concorda comigo? Você quer reformar a sua casa inteirinha, ela está lá arrumadinha, mas você quer reformar, você quer dar um upgrade, você quer deixar ela mais bonita, então você contrata uma empresa que vai lá, quebra a casa inteira e reforma ela, ela te entrega uma casa perfeita, a mesma coisa acontece com a nossa questão religiosa, não é por causa da Umbanda, mas quando você se propõe, quando você se entrega ao sagrado, quando você se entrega ao divino, quando você quer de verdade ter essa modificação de vida, naturalmente, o teu nível vibracional, ele estará mais elevado, dessa forma, quem não vibrar, quem não estiver próximo da sua vibração, naturalmente vai se afastar de você, é natural, é simples assim, então, amizades, às vezes, acabam se afastando, a gente não entende porquê, é por conta disso, não está certo nem errado, são momentos diferentes na vida de um e de outro, ok? com relação às dificuldades momentâneas da vida, de fato, a sua fé pode, naquele momento, ou neste momento que você vive hoje, estar sendo testada, e qual é o objetivo disso, Renato? é muito simples, para que você, de fato, viva na fé, olha só, você concorda comigo que é muito fácil você orientar um irmão de fé, algum amigo, alguém que venha falar com você, você fala assim, olha só, tenha fé, tudo vai passar, tudo vai dar certo, não se preocupa, é muito fácil falar, é muito fácil dar o conselho para o outro, mas e quando é com a gente? aí dói, aí é um pouco mais difícil da gente ter essa mesma fé, essa mesma confiança num futuro melhor, não é? Chico Xavier sempre falou, isso também passa, as coisas boas e as coisas ruins, isso também passa, tudo volta ao normal, certa vez, e eu não estou falando, assim, da boca para fora, estou falando porque eu também vivi uma situação muito semelhante a essa, chegou uma hora na minha vida, já atuando na Umbanda, já sendo um médium experiente, um médium da linha de consultas e tal, que tudo na minha vida começou a dar errado, tudo, 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 foi uma coisa impressionante, impressionante, e um dia eu questionei a entidade, não no sentido de, ó, eu estou fazendo para vocês, vocês não fazem para mim, nada disso, não é questionado nesse sentido, mas é para querer entender o que estava acontecendo, e eu perguntei para o senhor caboclo que me acompanha, falei, pai, por que isso, pai, por que essa dificuldade toda, o que está acontecendo, onde que eu estou errando, eu não estou fazendo alguma coisa certa na religião, ele falou, filho, para nascer o Renato que você, não falou Renato, filho, ele falou, para nascer o filho que você se propôs a ser para a Umbanda, a gente precisava, a gente precisa, que aquele filho que existia, morra para nascer, um novo, eu preciso que aquele ciclo se encerre, para que um novo ciclo, epá, saúde para mim, para que esse novo ciclo se inicie, são as dores do crescimento, são as dores do crescimento, então meu irmão, minha irmã, nessa hora, a tua fé pode estar sendo testada? Pode sim, e o que cabe a você saber? Que você não está fazendo nada de errado, você está em um fluxo natural, onde as entidades, onde a espiritualidade, sabe o que você está passando, e vai te prover da melhor maneira possível, da maneira como você precisa nesse momento, para que você saia desse momento turbulento, de dificuldade, mais preparado para a vida, mais pronto para a espiritualidade, para que você possa de verdade dar um conselho, para que você possa de verdade oferecer um abraço, fazer a caridade que você se propôs a fazer, com a compreensão maior daquilo que você está fazendo, então sim, tua fé pode sim estar sendo testada, para que você, quando eu dê um conselho, de que isso também passa, não fale só da boca para fora, fale, com conhecimento de causa muitas vezes, todo mundo tem que passar por isso, não, não é todo mundo que tem que passar por isso, algumas pessoas tem, eu tive que passar por isso, eu sempre me achei tão espiritualizado, tão, nossa, tranquilo, nossa, umbanda e tal, não, mas olha, você tem que assumir, você vai assumir uma missão sacerdotal, não vai? Então, vamos te moldar para isso, vamos te preparar para isso, e assim o foi, graças a Deus, essa fase turbulenta já, aos poucos vai ficando para trás, tudo passa, como tudo passou, e hoje eu me sinto, de fato, uma pessoa melhor do que eu era antes, uma pessoa mais compreensiva, uma pessoa com mais entendimento, do que acontece, uma pessoa com mais compreensão da realidade, da espiritualidade, o que me proporciona, às vezes, mais condições, de ter uma palavra amiga, de estender a minha mão, para aquele que precisa, então, meu irmão, minha irmã, se você passa por essa dificuldade agora, meu conselho é, não desista, não culpe a umbanda, por isso, é um momentinho, é uma fase pequena, na sua vida, que vai passar, seja resiliente, e principalmente, seja batalhador, acredite, confie, num amanhã melhor, saiba, que você precisa passar, precisa passar por este ciclo, para que você saia, mais pronto, para que você saia, mais lapidado, para que você saia, em outro nível evolutivo, a espiritualidade, trabalha para os meios, que a gente não compreende, mas que nos cabe, se a gente está, de fato, proposto, com vontade, de assumir essa missão, às vezes, a gente tem que passar, por esse tipo de situação, então, meu irmão, minha irmã, não desista, nunca, não desista, acredite, confie, mergulhe na religiosidade, mas não esqueça, de fazer sua parte, levanta cedo, vai procurar um emprego, ou vai trabalhar, se dedique para o seu trabalho, não esqueça disso, todas as dificuldades, passam, sempre, passam, e sempre, passarão, meu conselho, para encerrar, não desista, nunca, nunca, da Umbanda, porque a Umbanda, nunca vai desistir de você, eram esses os meus comentários, para o dia de hoje, espero de alguma forma, de verdade, ter auxiliado, e viva, vive esse momento, aprenda, com esse momento, o você antigo, precisava morrer, para nascer o você novo, o você, espiritualizado, da forma, como a Umbanda, precisa de você, meu axé, meu saravá, e um grande, um grande, um grande, um grande abraço, begin, um grande, o gente vê, o gente vê, Obrigado.